Uma função importantíssima, sabe assim, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, muito rápido, já falaram assim, é muito rápido, então eu vou falar só bem-vindo e diga o que você tiver vontade para quem está se assistindo agora. Para quem está com duas horas de sono não é fácil, é uma pergunta muito abrangente, olha, sinto, boa pergunta, sinto duas coisas, sentimento de alívio e de alegria, alívio porque demos mais uma alegria aos nossos torcedores, nós por cada título que ganhamos e levamos a nossa rafa, a nossa fasquia, as exigências aumentam sobre cada um de nós, o que já fizemos é pouco, tudo o que fazemos é pouco, quero sempre mais, isto requer muita energia nossa, portanto, existem estes dois sentimentos, o de alívio, o de conseguimos e de alegria ao mesmo tempo porque é fruto de muito trabalho, nós nos dedicamos muito e chegar ao final de um ano como este com três títulos mais uma vez em três anos, onde como pediram era pelo menos um título por ano, o saldo está muito positivo e mesmo assim quando nós não ganhamos tudo e ainda somos criticados, portanto, eu sei que o futebol tem memória curta, mas como te disse, estes são os dois sentimentos, alívio e alegria ao mesmo tempo. Eu vou deixar o torcedor tomar o espaço dele aqui, a gente tem que te liberar rapidinho porque vai começar o prêmio. Eu não vou te fazer pergunta, eu sou um torcedor palmeirense, hoje eu estou realizando o meu sonho de trabalhar na ESPN e uma das pessoas que me motivam a seguir caminhando em busca dos meus sonhos é você. Então eu venho te agradecer, eu como imprensa brasileira, torcedor do Palmeiras, você realizou todos os meus sonhos, você fez eu comemorar um título de Libertadores, um não, dois, ao lado do meu pai, a gente chorou demais. Então assim, você cara, quando você fala nunca desistir, todos somos um, cara, tudo que você vem pregando no Palmeiras, quando você dá aquele grito avante palestra, a gente sente, a gente fica arrepiado de falar. Então hoje, eu em nome da ESPN, em nome do Curiosas da Bola, eu só tenho que te falar que você hoje é meu maior ídolo no esporte, não é nenhum jogador, é você. Então, independente para onde você vá, a gente vai respeitar e você sempre vai ser o nosso herói. Então, parabéns. Eu trouxe até um quadrinho para você autografar, porque eu tenho que ter ele na minha casa, cara. É o meu maior ídolo no esporte, é o cara que me ensinou a nunca desistir, você é o orgulho da minha família, é o orgulho da nossa torcida. E desculpa se em algum momento a gente, alguns torcedores ou a imprensa, cara, no saldo assim, você é incrível. A gente só tem que te agradecer por tudo que você fez. Eu costumo dizer aos meus jogadores, se eu chegar ao final de um ano e eles não aprenderem nada comigo, eu tenho que me ir embora. Se eu chegar ao final de uma época desportiva e todos eles não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Acho que não é o caso. E quando o Abel assina que o prêmio vai começar, eu vou trazer o outro lado. Como jornalista, e muitas vezes corneteira, olhando as suas entrevistas, eu fico pensando assim, você, e eu faço questão de repetir isso, é o melhor treinador que trabalha no Brasil. Existem muitos bons, mas tudo que você fez engrandeceu muito. Você é um personagem que chama atenção para si, a ponto dos torcedores te olharem como o maior ídolo. E isso faz com que a gente suba a exigência, que era sempre mais do Abel, que era sempre bons discursos, porque eu acho que a gente espera que você continue acrescentando ao futebol brasileiro. É quase como se você não pudesse errar. Eu sei que é duro, mas às vezes a gente te cobra porque a gente sabe do que você é capaz de entregar. Olha, sabes que uma forma que eu tenho, vou dizer uma coisa que alguns de vocês chegaram lá, alguns jornalistas chegaram lá, que há coisas que eu faço de propósito. E uma forma que eu tenho de me defender às vezes dos jornalistas, é criar distância, é às vezes criar conflito. Mas eu sei aquilo que eu estou a fazer, eu sei até onde é que posso ir. Eu já vos disse que antes de ser treinador eu passei por um processo também de jornalismo. Fiz isso em Portugal também. Ele é bom em tudo, não tem como. Mas eu respeito muito o vosso trabalho, ao contrário do que há aquilo que alguns possam pensar, eu respeito muito o vosso trabalho. Claro que fico magoado quando, não é a crítica que me magoa. Eu acho que a crítica nos ajuda e às vezes ela faz-nos refletir. Ofensa sim. Claro. Ofensa sim e eu acho que a liberdade de expressão tem que ter limites, não vale tudo. Essas são aquelas que eu fiquei mais magoado e às vezes cometo um erro, porque é julgar a parte pelo todo. E quando falo nos jornalistas, eu não devia falar nos jornalistas, devia dizer, és tu. Porque eu sei quem são os nomes, não é? E às vezes falo, mas os jornalistas, eu que os meus jogadores não falo isso, não digo, olha, nós jogámos mal. Eu digo, o Veiga jogou mal, ou o Hendrik jogou mal, ou o Gomes não teve a atitude certa. Eu não digo, nós não tivemos a atitude certa. Eu meto nomes. E aqui às vezes eu sei quando eu falo dos jornalistas, às vezes quero falar só para um ou dois. E estou a falar para todos ao mesmo tempo, mas respeito muito o vosso trabalho. Sei o quanto difícil ele é. Sei que nem sempre é bem remunerado. Mas é que o que é, e eu às vezes também tenho que ter a minha estratégia de comunicação, a minha defesa, a forma como eu me posso defender, porque eu tenho forças e fragilidades. E às vezes a forma que eu tenho é de criar essa distância, para vocês só conhecerem a parte forte do Abel. Ó, só falta você para começar o prêmio, vou ter que te liberar. Só queria fazer um comentário aqui. O Murilo está inteirão, o Veiga está inteirão. E eu costumo dizer sempre que você é um treinador muito jovem. Mas o Soninho bateu aí, hein? Bateu. Eu dormi pouco, mas como tinha este compromisso de vir aqui, vocês sabem que eu não falo muito para a imprensa. Ou melhor, falo, mas durante o ano todo isso. Fiz questão de chegar a casa, até me esqueci de vestir as meias e tudo. Está estiloso. E sem meias. Mas pronto, olha, venham aqui desfrutar deste momento, porque todos me merecemos chegar ao final de um ano e reconhecer quem deve ser reconhecido, dar os parabéns a quem tem que receber os parabéns, nomear quem tem que se nomear e festejar e celebrar a vida, que também faz parte. Obrigada, Abel. Obrigado, eu. É muito legal, vem você de carne e osso. A gente só tem a te agradecer. Cara, muito obrigado. Se você quiser ficar, a gente não vai reclamar, tá? Então... Aqui o pessoal para levar, ó. Vamos, vamos dar uma foto. E eu fiz, nestes últimos anos, as escolhas foram sempre feitas no eu. O que é que é melhor para mim? O que é que é melhor para a minha carreira? Nunca foi o que é que é melhor... Nunca foi o que é que é melhor para a minha família. Chegou a altura de pensar neles.